Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O filho do Lucas Neto, o Luke, teve a sua primeira virada de ano e o Lucas registrou esses momentos! Se você gosta de ver o Luke, deixa um likezão no vídeo pra ele, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos um dia! Não esqueça de entrar pra não perder nenhum vídeo e novidade! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho